A internet, por exemplo, a internet é o antigo do dedo mental. Só tem idiota na internet, é uma coisa, o usuário da internet é um babaca. Essa semana, os cartunistas Jaguar e Ziraldo embolsaram um milhão de indenização. Pelo sofrimento horríveis que eles tiveram durante a ditadura. Ah, mas sofreram horrivelmente, né? Foi uma coisa horrorosa, né? E o Ziraldo disse, o Brasil me devia isso aí. Eu vou provar para vocês que o Brasil devia tudo isso para o Ziraldo. Olha aqui, uma leve pesquisa na internet mostra que nos últimos anos, ou sei lá, desde quando, o Ziraldo teve os seguintes patrocinadores, os empreendimentos do Ziraldo teve os seguintes patrocínios, apoio cultural, etc. Furnas, Unibanco, Secretaria da Cultura de Minas Gerais, Fundação Componente de Hidrográfica Nacional, Banco Santander, Marco Caneri, que são publicidade, a Oi, da Telecomunicação, TVE Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, Secretaria de Ensino à Distância do Ministério da Educação, Petrobras, Governo do Estado do Piauí, Rede Bandeirantes, Faplan, Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Passo Fundo e Ministério da Cultura. Toda essa gente deu dinheiro para ajudar essas besteirinhas do Ziraldo. Porque o Brasil é o seguinte, o Brasil é um país que adora pegar um negro medíocre, faz um servicinho qualquer, e dá o camarada espatuto de grande artista, de gênio, etc. É como antigamente existia no Brasil o mercado dos pintores primitivistas. Os chamados pintores primitivistas, os quadros deles valiam uma nota no Brasil. Você atravessava a fronteira, aqueles quadros não valiam nada. O resto do mundo ignorava e desprezava solenemente os tais dos primitivistas. Então, aquele mercado era uma espécie de ilusão que só existia dentro do Brasil. Agora, a genialidade de Ziraldo, Jaguar, etc., eram desse tipo, mas não são gênio coisa nenhuma, não são grandes artistas, nada, são apenas um desenhistazinho de merda. A obra inteira do Ziraldo é só estereótipo, estereótipo patrioteiro, do mais vagabundo, e baseado num princípio moral idiota, que o mais alto valor que existe é ser um cara legal. Quer dizer, é uma moral de retardado mental, você está entendendo? Agora, o que o Ziraldo sofreu? O Ziraldo, você tem no pau de arara, você levou porrada, nunca aconteceu nada, rapaz. O que aconteceu é que você, naquela época, não ganhou todo o dinheiro que você queria. Agora, como você só ganhou desses vinte e poucos patrocinadores aqui, não está satisfeito e acha que o povo brasileiro tem que trabalhar para encher seu cu de dinheiro. Por quê? Porque você, como empresário, você é um incapaz. Você é um incapaz. Os seus empreendimentos são incapazes de se sustentar. Você inventou aquela merda, aquela revista Bundas, que é a única revista no mundo que tinha como título o nome do órgão pensante dos seus redatores, e, sobretudo, do órgão pensante do seu diretor, que é o Ziraldo, a Bundas era uma revista, assim, copiada do Pasquim com vinte anos atrás. Uma revista xoxa, idiota, forçada, daquele humor caquético. Aquilo lá não podia vender, não podia ter sucesso. Daí foi lá correndo pedir dinheiro para o Itamar Franco. Não sei se Itamar deu ou não. Eu acho que do governo de Minas Gerais deve ter dinheiro para sustentar, dificilmente, a Bundas. Manter a Bunda de pé, está certo? Durante mais algum tempo. Mas, mesmo assim, fracassou. Depois inventou um negócio chamado Palavra. Depois inventou uma não sei o quê. Ou seja, você como empresário, você é um fracasso. Você vive, é de patrocínio. Todo mundo tem que ser seu patrocinador. O país tem que patrocinar você. Eu lembro quando saiu aquela matéria do Moacir Werneck de Castro, está certo? Me acusando do diabo, saiu na revista. Eu meti um processo nesse desgraçado, está certo? E, na hora, o processo, em vez do Moacir Werneck de Castro, está caquético, apareceu lá o Ziraldo, que também estava caquético. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei com dó do cara, porra. Eu olhei aquela decadência humana, está certo? Aquela fraqueza, aquela incapacidade, e consenti em retirar o processo. Fiquei com dó desse desgraçado. Não devia ter ficado, não devia ter ido até o fim, está certo? É uma vergonha, está é? Agora está aí, quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aliás, por exemplo, a internet é o entro do diabo mental. Só tem idiota na internet. É uma coisa, o usuário da internet é um babaca. Atala. Atala. Atala.